Do meu lado aqui, vamos voltar agora para o esporte, já falei de política, né? Aqui está o Marcos, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é uma felicidade muito grande receber esse convite de vocês e estou muito motivado com esse desafio de assumir a frente do Arapongas, um clube tradicionalíssimo, um clube de 50 anos, de uma torcida maravilhosa, uma torcida guerrida, uma torcida que realmente está muito carente de um grande futebol, né? Então, eu não tenho dúvida, um trabalho bem feito do Grupo Amaral Esporte, certamente a gente vai levar o Arapongas ao seu devido lugar, que é a elite do futebol paranense. Então, o atleta aqui que já jogou, agora não, só está fazendo sensoria de boa tarde. Então, estamos trabalhando junto aí, mas eu já joguei em Salão há muito tempo. Então, você ficou admirado, olha aí. Eu joguei muito tempo na base do Curitiba, no Salão lá, a gente vinha muito aqui para o interior, jogava contra o pessoal do interior, o pessoal de Cascavel, aqui do Londrina, muito assim, tinha uma época que a gente tinha uma rivalidade muito grande com o Cascavel, ele tinha o time do Alcatur, né? Então, da Taça Paraná, todos os campeonatos aqui, isso brasileiro é... Uma briga danada, mas... Sentiu saudade, então... Nossa, eu acho muito legal ali, estava olhando o goleiro linha também ali, é muito bacana. Que beleza, agora vamos entrar no profissional, né? Com certeza. Terceira divisão. E, Marcos, essa vontade sua de crescer e subir, foi ouvir também que na pele, né? Nosso time da Pucarana esteve jogando com o ex-time... Ex-time não, é ex-time seu, o Paranaclube, e o outro time teu, que é o Rio Branco, e agora você assumiu de vez o Arapongão. Como é que veio esse projeto, como é que veio esse convite para você, está assumindo já que você está lá de cabeça e mente também, ao mesmo tempo cuidando do time do Rio Branco O que ficou agora de braços a braços fechados no Arapongão? Ah, sem dúvida. Na verdade, até março desse ano, eu estava na frente do Paranaclube como executivo de futebol, né? Paranaclube que tem um apreço muito grande, um clube maravilhoso, de uma torcida maravilhosa. Até deixo um abraço aqui à Fúria Independente, à torcida do Paraná, né? Deixo um abraço especial à Fúria Independente, que é uma torcida muito querida, muito aguerrida. E o Paranaclube que me abriu as portas, eu trabalhei mais de muitos anos no Paraná, como parceiro, como gestor ali, como executivo de futebol, né? E sem dúvida, é um clube que saí realmente com as portas abertas. E hoje eu defendo as cores, fiz um grande trabalho no Rio Branco, de Paranaguá, um trabalho de quatro meses, que não é fácil, né? A cidade de Apucarana sabe disso, porque há dez anos não consegue o time subir. E eu consegui chegar no Rio Branco, implantar um trabalho, em quatro meses a gente conseguiu subir realmente a equipe para a elite do futebol paranaense. E a torcida foi a loucura, né? A euforia muito grande, toda uma cidade de Paranaguá, todo o litoral inteiro. Abraçou a causa e junto com os jogadores, com missão técnica, a gente conseguiu levar o Rio Branco, sob a minha liderança, né? O Gustavo Amaral fez um grande trabalho realmente junto comigo lá, levar o Rio Branco novamente à elite. E fruto desse grande trabalho, a gente recebeu o convite para vir para Apongas, levar o Apongas também ao seu devido lugar. clube esse que está desde 2014, né? Sem realmente força, sem representividade, né? E hoje realmente uma torcida muito carente de um bom futebol, de uma boa administração. E certamente aceitei esse convite. Estou muito feliz aqui na cidade, uma cidade maravilhosa de Arapongas. O prefeito me recebeu muito bem, o secretário de esporte abriu as portas. Eu acho que eu não tenho dúvida. Você vê, Admir, duas partidas, duas vitórias, sete gols. Eu acho que é por aí, né, Gustavo? Mostra os gols do primeiro jogo, Edson, que é contra o... E eu vou continuar conversando, ter os primeiros gols do time do Arapongas, estreando em casa. O nosso campeonato da terceira divisão, que vocês assumiram o time do Arapongas, nesse estádio fantástico, que é o Estádio dos Pássaros, o Quiapim, onde eu já vi lotado. Então, a meta é isso aí. Subir o time e botar o estádio. Com certeza, o projeto sempre foi esse. A gente pesquisou muito, quando recebeu o convite, eu vi o histórico da torcida, da cidade, que é uma torcida que ama o futebol, né? Certo. O futebol precisa disso. Eu, no meu ponto de vista, um clube que tem uma torcida dessa, é maravilhoso. Então, um dos pontos principais que a gente veio foi isso e é o trabalho que está sendo feito, está sendo mostrado para todo mundo. Nosso grande objetivo é mostrar o trabalho da nossa gestão, o trabalho que foi feito no Rio Branco, brilhante que foi feito. E a gente quer acender essa paixão aí, novamente, do torcedor, do morador de Arapongas e região. Tá certo. Edson, temos que daqui a pouco estar entregando, né? Que é 13 horas e quase 13h40. Edson, quantos minutos tem aí? Um minuto. Na verdade, Ademir, se eu perguntar, se você me permite, é uma nova gestão do Arapongas. Isso. Então, assim, o torcedor tem que estar ciente que é isso que é muito importante. Então, né, é uma nova gestão, é uma nova administração, né? Então, o torcedor que venha com esse novo projeto, né? Então, a gente está realmente colocando toda a equipe do Grupo Amaral Esporte. Estamos contratando desde o departamento de marketing, o departamento de assessoria em todos os departamentos. Financeiro, né? Vai inaugurar aqui no centro de Arapongas uma loja oficial para venda de material esportivo. As camisas ficaram maravilhosas. Venda de ingressos, combo. Então, assim, não tem nada a ver com a gestão anterior. Saiu o presidente anterior, tá? Saiu toda a gestão anterior. E hoje a gestão que assumiu o clube é o Grupo Amaral Esporte. Então, daqui para frente, a gente precisa realmente do resgate do torcedor. Nós precisamos de patrocinadores. Estamos abertos a todos os contatos. Está lá no nosso Instagram, nosso contato, nossa rede social. Que venham os patrocinadores. Ainda há alguns espaços na camisa, tá? Nós temos novidades maravilhosas. Inclusive, por exemplo, a gente vai noticiar os patrocinadores essa semana. Mas, assim, estão vindo muita gente nos procurar. E pelo trabalho da seriedade, pela credibilidade do Grupo Amaral Esporte. Uma empresa vencedora, uma empresa de mais de 20 anos. Especialista em planejamento de clube de futebol. Especialista em acesso à empresa vitoriosa. E Marcos Amaral promete. Acesso garantido. Gente, vamos embora. Obrigado, Marcos. Os caras estão tirando e derrubando eu aqui do ar, né? Obrigado mesmo. Tá de coração. Obrigado, Ademir. Obrigado pela recepção aí, como sempre. Tá certo. Gente, vamos embora. Amanhã, 11 horas da manhã, tem clássico. Rec, Iapucarã, Arapongas, lá no Estádio dos Passos. Eu conto com vocês, 11 horas da manhã. Um abraço e com Deus. Vem aí, Felipe, ele, o Repórter Selvagem. Fique ligado na telinha do Canal 38.